Marcos Williams Erbas Camacho está preso desde 99 por assalto a banco e tráfico de drogas. Foi dentro da cadeia que ele conseguiu aglomerar criminosos num bloco. Marcola, como é conhecido, é apontado como o homem que idealizou e colocou em prática o projeto de um partido do crime, ainda na década de 90, batizado de Primeiro Comando da Capital, ou PCC. De acordo com a polícia, foi ele quem colocou a ideologia a favor do mal, uma espécie de seita do crime. No fim do ano passado, depois de uma operação da Polícia Civil que escancarou toda a estrutura hierárquica do PCC, Marcola foi transferido da Penitenciária de Segurança Máxima de Presidente Wenceslau para esta outra na cidade vizinha, onde funciona o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Em fevereiro, o prazo que era de 60 dias foi estendido, um ano, para ele e outros 12 líderes da organização criminosa, integrantes da célula batizada por eles mesmos como Conselho Deliberativo. A rodovia Raposo Tavares, da Atena, está aqui do lado de trás da Penitenciária. O único acesso para esse ponto onde a gente está é aquele por onde a gente veio, o Fernando Sanches mostra para a gente. O mais próximo que dá para chegar da muralha é aqui onde a gente está, a gente está falando de cerca de 30 metros daqui até os muros. De acordo com o plano descoberto pelo Serviço de Inteligência da Polícia, os criminosos pretendiam fechar esses acessos incendiando carros roubados e jogando na pista aqueles ferros entrelaçados para furar os pneus das viaturas, conhecidos como miguelitos. E nesse ponto aqui, os criminosos se posicionariam, alguns atirando com fuzis, para essas torres de observação. São quatro no total, uma em cada extremo dessa penitenciária, dando cobertura para criminosos que poderiam avançar aqui por essa cerca, se aproximar da muralha e colocar aqueles explosivos numa armação, uma espécie de janela que é colocada no muro, presa no muro. Essa explosão abre uma porta para aquele espaço. Essa aqui é só uma primeira barreira. Até chegar onde estão os líderes do PCC, tem pelo menos outras três barreiras e os criminosos pretendiam ir rompendo essas muralhas, rompendo esses muros, até conseguir libertar esses 13 líderes, entre eles o Marcola. Marcola, que tem penas somadas que alcançam mais de 200 anos de prisão por vários crimes, seria levado para o Paraguai. Outros líderes também têm condenações que deixam como única opção para conseguir a liberdade uma fuga. A Secretaria de Segurança Pública proibiu qualquer representante das polícias de falar sobre Marcola. Em entrevista exclusiva ao Brasil Gente, o comandante-geral da PM, Coronel Nivaldo Restivo, comentou sobre o deslocamento da rota quase 600 quilômetros até Presidente Bernardes. O emprego da rota na situação em apreço se deve à necessidade da gente fortalecer a fiscalização de divisas já próximo ao Estado de São Paulo. Então, frequentemente, de maneira preventiva, nós mandaremos policiamento especializado lá, especialmente subordinados ao comando de policiamento de choque, para tentar desestimular qualquer iniciativa nesse sentido.